E aí, gente, hoje eu assisti no cinema The Uau, que eu achei que seria um surto coletivo na minha cabeça. Nunca pensei que conseguiria chegar nesse nível de passar The Uau no cinema. Mas, enfim, para quem não está entendendo, eu estou me referindo ao filme que foi feito em 1982, dirigido pelo Alan Parker. E foi ali uma coprodução junto com o Roger Waters, já que ele que canta a maior parte das músicas, né? Algumas músicas tem o David Gilmour, mas a maior é o Roger Waters. E ele já deu vários depoimentos no documentário, né? Que é uma inspiração ali na vida dele e na vida do Sid Barrett. Então, nossa, sério, sensacional pensar que em 2023, eu que sempre fui muito fã do Pink Floyd, consegui assistir no cinema esse filme que passou lá em 82 e muito provavelmente nem deve ter passado aqui no Brasil. Ele nem foi dublado, é um filme completamente under-hat, vamos dizer assim. E, gente, estou chocada. Para quem não sabe, né, vamos contextualizar aqui a situação. The Uau é um filme que a gente tem ali, o Pink, que é protagonizado pelo Bob Geldof, que é até um músico, ele que fez toda a movimentação para o Live Aid. Então, ele que juntou o Pink Floyd em 2008, eu acho que foi. Não, em 2006, deixa eu procurar aqui. Foi em 2005, viajei. Mas, enfim, foi a última reunião, né, do Pink Floyd, assim, todos eles. E ele é um astro do rock, esse Pink ali no filme, que sofre muito pela morte do pai lá na guerra. Que ele lutou pelo Reino Unido na Segunda Guerra e acabou perdendo o pai dele. E aí fica uma loucura, assim, é um filme super psicodélico. Ele fica entrando naquela loucura, ele tem problemas com a mãe, ele sente a falta do pai, ele é revoltado com muitas coisas e ele começa a se sentir pressionado contra o muro, que é o The Uau. Então, as coisas vão acontecendo. É um filme que realmente, assim, só é para quem é fã, eu acho, porque é uma coisa, assim, meio autobiográfica e é praticamente só musical. Então, é tocado todo o álbum, é uma coisa maravilhosa para quem é fã. Agora, para quem não é, é Rúdios 500. E aí Vamos lá.